Revelada a data de estreia da nona temporada de Quando Chama o Coração exclusivo, mais detalhes, parte 1. A época mais maravilhosa do ano, Quando Chama o Coração está de volta à televisão. A arte pode revelar com exclusividade que a nona temporada do amado drama do Hallmark vai estrear no domingo, 6 de março, às 20 horas EPT. Além disso, há uma cereja extra no topo, mais uma vez, os entusiastas serão tratados com 12 episódios totalmente novos. Um precedente que foi estabelecido na oitava temporada, quando a série de longa duração foi aumentada de sua ordem anterior de 10 episódios nas temporadas anteriores. Este próximo capítulo de Hop Valley, que a Hallmark promete ser cheio de romance, drama e amizade, continuará de onde as coisas pararam no final da oitava temporada. Alguns dos momentos mais memoráveis incluem Elizabeth escolhendo seguir um namoro com Lucas em vez de Nathan, Rosemary Lee encontrando novas paixões na carreira. Angela Canfield ganhando o apoio de seus colegas de escola para se matricular com sucesso na classe da senhora. A arte é um site sobre atualizações sobre celebridades, TV, moda e muito mais. Aprendeu, Hop Valley está em um estado de crescimento com o progresso da fundição. E a evolução dos principais relacionamentos. A corrida para prefeito tem a cidade movimentada com alguns membros da cidade correndo uns contra os outros. Elizabeth e Lucas se concentram em seu relacionamento além do namoro e, à medida que ela conhece melhor Lucas, ela aprende sobre seu passado, o que faz com que Elizabeth pense no futuro deles. Nessa imagem exclusiva da nona temporada, parece que uma grande emoção está chegando à cidade. Faith, Nathan, Elizabeth e alguns curiosos parecem atordoados com algo que ocorre no centro da cidade. Faith e Elizabeth especialmente parecem surpresas, talvez o senhor. Pushar tem alguns truques na manga? É, fanguessas. Há também alguns rostos novos na cidade, como o impressionante Masu. É que conversou exclusivamente com a atriz por trás do papel, Amanda Wan, que descreve sua personagem como forte e inteligente. Amani mais e é super apaixonada. Também se juntando ao pessoal de Hopi Valley nesta temporada está Highland Goodrich, um jovem ator de Vancouver que assume o papel de Little Jack, filho de Elizabeth. Anteriormente interpretado pelos gêmeos Lincoln e Gunnar Tyler. No mês passado, é revelou exclusivamente as notícias do elenco de Goodrich e a primeira foto dele no set com Lucas e sua mãe na tela. Elizabeth diz que ele é natural na frente da câmera e suas improvisações nos fizeram sorrir. Mal podemos esperar para que os eartes se apaixonem pela performance de Highland, como nós. Esse foi o vídeo de hoje, se inscrevam no canal e deixe seu like e ative o sininho para mais vídeos.